Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de uma excelente oportunidade para você que deseja se tornar cliente do Banco Bradesco mais precisamente para conseguir algum cartão de crédito dessa instituição mais uma das barreiras que pode estar te impedindo de conseguir esses cartões é justamente o fato de que os cartões desse banco cobram a anuidade dos seus clientes entretanto pode ser que tenha chegado uma oportunidade para você passar por cima dessa cobrança de anuidade e eu estou falando a respeito de uma promoção do Banco Bradesco a respeito de isenção vitalícia ou seja isenção de anuidade em vários cartões de crédito para sempre uma vez conquistada essa isenção você não vai precisar mais se preocupar com cobrança de anuidade e você ainda vai continuar tendo esse cartão de crédito e sendo cliente do Banco Bradesco novo ao mesmo tempo essa promoção já vem rolando alguns meses e o banco mais uma vez prorrogou agora ela está válida até o dia 31 de maio de 2024 tem alguns cartões de crédito que fazem parte dessa promoção são eles o Visa Infinity a Max Gold Mastercard Black e Visa Signature esses são os cartões de crédito que estão participando dessa campanha de isenção do Banco Bradesco vale destacar que existe umas regrinhas aqui para você conquistar não basta só você solicitar passar pela análise de crédito e se aprovado mesmo que você solicite seja aprovado pelo banco ainda existe algumas etapas que você precisa cumprir depois depois dessa aprovação para que você possa estar ativando essa isenção de anuidade desses cartões e as regras são as seguintes você precisa cumprir uma meta de gastos independente do cartão que você escolher dessa lista que eu mencionei você precisa cumprir essa meta por no mínimo 90 dias após esses 90 dias você cumprindo essa meta o cartão passa a ser totalmente isento de anuidade para sempre independente de você comprar nele ou não o banco não vai cobrar anuidade de você e o que você precisa cumprir de meta nos seguintes cartões para o cartão de crédito Visa Infinity você precisa cumprir R$ 3000 em gastos nos próximos 90 dias já para o cartão Amex Gold um gasto de no mínimo R$ 2000 para o cartão de crédito Mastercard Black R$ 3000 em gastos nos próximos 90 dias já para o cartão de crédito Visa Signature também é R$ 2000 em gastos nos próximos 90 dias caso o cliente que solicitou algum desses cartões de crédito citados aqui seja já aprovado e não queira participar dessa meta de gastos em 90 dias para isentar o cartão existe outra forma também para você conseguir essa isenção que nesse caso é a partir de investimentos segundo o banco Bradesco clientes que fizerem a solicitação e for aprovado nesse cartão e fizer investimentos a partir de R$ 50000 na instituição financeira conseguem a isenção vitalícia também de algum desses cartões que você solicitou então são essas as regras para você solicitar passar por análise de crédito e caso seja aprovado cumprir essas regras para conseguir a isenção vitalícia tanto por meta de gasto como também por investimentos no banco Bradesco deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião o que que você achou vale a pena pedir esses cartões e cumprir essas metas de gastos durante 90 dias para tê-los isentos para sempre ou é bem melhor pedir outros cartões de crédito de outras instituições que você não precisa fazer nada disso deixe seu ponto de vista o seu comentário e vamos conversar e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais vídeos compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.